salve salve pessoal bem-vindos ao canal bete morais bete casa ibitinga capital nacional do bordado último dia do ano gente não podia deixar de trazer para vocês um cobre leito branco hoje na cama para vocês verem como fica mas antes antes de mostrar o cobre leito fala preço e mostrar as outras cores novas é eu gostaria que você se inscrevesse no canal deixasse o joinha compartilhasse meu vídeo e comentasse e se precisar de alguma ajuda alguma informação de como comprar como vou enviar formas de pagamento tudo certinho pergunta aqui no nosso whatsapp às vezes você pergunta aqui nos comentários e acaba passando tempo eu não consigo responder às vezes no dia e o tempo vai passando e você deixa de fazer um bom negócio que às vezes sai de oferta né acaba o produto sai da oferta então não deixe de perguntar pelo whatsapp que tá aqui embaixo gente e meu endereço rua daniel de freitas número 607 no centro de bitinga agora sim vamos lá cobre leito branco gente lindíssimo muita gente me pediu aí durante o ano e eu não consegui o branco e agora finalzinho do ano se deus quiser para 2023 eu vou ter muitas peças dele chegou no tamanho padrão olha que lindo ele é todo matelado no ultrassônico olha que coisa mais linda linda de viver não é a cara da riqueza esse cobre leito gente eu tenho ele no tamanho padrão casal padrão o queen que é pra cama de 1 e 58 e o king que é pra cama de 1 e 98 os detalhes ele é matelado no ultrassônico apesar dele ser os dois lados branco dá pra você usar dos dois lados tá certo olha sujou esse aqui caiu alguma coisinha que tá incomodando você vira e usa do lado porque ele não tem avesso dá pra você usar dos dois lados acabamento dele perfeito com viés olha que lindo o trabalho dele do matelacê maravilhoso gente vale a pena ele acompanha dois porta travesseiro ele não vai assim esse travesseiro gordinho gente esse aqui é o meu super travesseiro aquele anti-estresse que tá aqui aqui dentro muita gente já veio já levou meu travesseiro anti-estresse hoje eu coloquei ele aqui para ficar bem fofinho esse aqui é aquele que você já conhece que sai dez reais cada um eu tenho variedade de estampas ele tá aqui só para encher a cama para cama não ficar aquela cama magrinha então fica uma cama mais gordinha né mas rechonchuda bonita atenção ao preço dos cobre leitos o casal padrão 123 o tamanho queen 136 e o tamanho king 162 e 90 quer fazer a cotação do seu frete quer consultar quanto vai ficar pergunta no whatsapp manda o sep da sua rua que a gente já faz na hora para você fazer quanto ficou certo quanto fica o frete tá jóia lembrando que eu tenho mais cores dele eu tenho as cores que eu já mostrei nos vídeos anteriores que é o rosê o palha o mostarda o bege eu vou ter essa cor nova também ele vai nessa embalagem gente olha que luxo dá para você levar que ele é facinho então esse aqui não fica às vezes a pessoa falar mas fica caro frete vai ficar olha embalagem dele é bem pequenininha tem uns kits que eles são grandes né que vai já os travesseiro dentro vai tudo vai almofadinho esse não vai só o cobre leito e os porta travesseiro tem um lado ele é um lado ele é um lado ele é o verde petróleo tem gente que fala que é azul mas eu consigo ver verde aqui o outro lado é azul marinho então olha dá para você usar dos dois lados também ele é muito lindo também esse eu tenho essa cor também no casal no queen e no king o preço de novo vou falar para vocês casal 123 queen 136 e 20 e o king 162 e 90 cobre leito com dois porta travesseiro em microfibra pessoal terminando o vídeo agradeço todos vocês de terem ficado comigo me dado prazer de apresentar para vocês os produtos da minha loja atender vocês e espero continuar esse ano e outro e o outro e o outro e o outro muita prosperidade para todos saúde e vida longa beijos a todos feliz 2023 e aí